Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para te dar um conselho interessante, algo que foi muito importante na minha preparação para concurso, embora se diga por aí que conselho bom é o que se vende e não o que se doa. Eu não concordo muito, até porque existe uma passagem bíblica que diz mais ou menos que na multidão dos conselhos existe sabedoria. E sabe por que é assim? A grande virtude do conselho é perceber que você pode aprender com o erro das outras pessoas. Se você aprende com o erro das outras pessoas, você consegue retirar da tua trajetória determinado erro, mas sem o ônus de ter perdido tempo e energia de vidas na construção daquela situação equivocada. Então, aprender com o erro dos outros é a grande virtude que existe por trás dos conselhos. Dito isso, um conselho importante para a tua preparação, que eu sofri um pouco na pele, embora em curto espaço de tempo, é livre-se da competição. As pessoas são naturalmente competitivas. Eu sou extremamente competitivo, mas eu percebi que competição e concurso público não são coisas que casam muito. E eu vou te explicar por quê. Na verdade, quem é competitivo escolhe uma pessoa ou coisa para atingir o nível ou ultrapassar o nível, e de preferência fazendo isso com pequenos momentos em que você tem algumas disputas para saber efetivamente quem pode mais, quem sabe mais ou quem tem mais. Isso é muito ruim, por um lado. Chega a ser bom, por um lado, porque a competição desperta efetivamente o teu desejo de melhora, mas é muito ruim porque, especialmente no mundo dos concursos públicos, você perde o foco. No momento em que as pessoas competem para saber quem sabe mais, você perde o foco no eu e na prova, que são as coisas principais. Então, a melhor coisa que você pode fazer no que diz respeito ao concurso público e estudo para concurso, é perder o foco na competição, manter o foco em você e na prova. E ao manter o foco em você, você troca o nome de competição por evolução, entrando aquela máxima, né? Hoje, melhor que ontem, pior que amanhã. Então, ao invés de competir com outras pessoas para saber quem sabe mais, isso acontece muito no meio dos concursos, mais do que se imagina, você troca a competição pela evolução. Faça sempre uma análise do que você sabe em relação àquilo que você estudou no passado, aquilo que você sabe atualmente, e todo o conteúdo jurídico que você precisa adquirir para poder passar na prova. Eu normalmente digo para as pessoas que eu acompanho nos concursos públicos o seguinte, você não pode dormir sabendo menos ou igual ao que você sabia quando acordou. Você sempre precisa dormir sabendo um pouco mais de conteúdo jurídico do que você sabia quando acordou. Essa é a máxima da evolução para quem pretende passar em provas de alto rendimento. Então, afaste da sua preparação todo tipo de competição com outras pessoas e passe a considerar a possibilidade de analisar a sua própria evolução, o que não deixa de ser uma competição individual, mas não a competição com outra pessoa, não a competição com a situação externa. A situação é puramente interna. No momento em que eu comecei a estudar para concurso público, eu me comparava com muita gente e eu competia internamente com muita gente. E sabe o que é interessante? A pessoa que é competitiva, às vezes, compete com outras pessoas sem que essas pessoas saibam que estão competindo com você. Então, toda a energia e todo o tempo gasto nesse tipo de competição me consumiu algum tempo necessário para estudar para as provas e focar efetivamente naquilo que é importante, que é a prova de concurso, que é a minha evolução individual. Rapidamente eu percebi isso, afastei a competição da minha preparação, instaurei dispositivos mentais que me permitissem estabelecer efetivamente a minha evolução diária nos estudos, e isso deu muito certo. Então, se você é o tipo de pessoa que sofre estudando porque compete com outras pessoas, tire isso da sua preparação, deixe de pensar assim, e estabeleça uma conduta de estudos que te permita, tão somente, avaliar aquilo que você vem evoluindo em termos de conhecimento jurídico, com foco em você e exclusivamente na prova. Não se compete quando o assunto é concurso público. Embora exista uma concorrência que possa e deva ser analisada, a competição é individual e a melhor nomenclatura para isso é evolução ao invés de competição propriamente. Então, um dos grandes conselhos que eu poderia te dar quem estuda para concurso público é livre-se da competição. Adote a evolução individual como prisma principal e desafie-se a saber mais quando dorme do que quando acordou no mesmo dia. Sabendo sempre mais quando você vai dormir do que quando você acordou, aquele dia foi produtivo no que diz respeito a tua evolução individual a fim de que você possa passar em provas. É isso. Espero ter ajudado com o conselho. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.